A CIDADE NO BRASIL 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 Só é a minha volta A sua vida E esse mundo É a minha vida O que eu sei A minha vida A minha vida O que eu sei O que eu sei A minha vida Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí